A primeira coisa que eu tenho que preocupar na luta é com o DA dele. O DA é esse aqui, e o Renato é um equipador. Se o Renato achar que eu não sou de nada, que vier comigo, eu pegue ele antes. Então, isso aqui é o DA, o cara lá estava inocente. Fazer um chute, ele quer dar um chute, eu pegue ele antes. Isso é o que eu pedi na luta. Então, a primeira coisa na luta, eu e ele ficamos vigiando esse DA. A gente vigia esse DA através da distância. A primeira coisa que você vai aprender a lutar, a primeira chave para o DA é a distância. É saber que daqui eu pego o Renato, eu saber que daí eu pego. Nós dois sabemos que daqui ninguém pega ninguém, olha. E ninguém pega. Então, a primeira coisa que você vai aprender, decorar que é a distância. Não tem jeito a ensinar, cada um tem uma linha, uma marca do Renato. Pega essa linha. Mas, na cada um tem um nó mais homérico, um pouco diferente. Então, a primeira coisa é a distância. Segunda coisa, DA, aquele pedido, olha. Nós estamos já na distância, olha. Se eu entrar nele, olha, eu danço. DA. A terceira chave é o Miquiri. Olha só. Nós estamos nessa distância, olha. Se ele entrar em mim, vem. Vai pegar aqui. Entra aqui. Entra aqui. Vai entrar, olha. Ele me pega, né? Então, o que que eu faço? Miquiri, olha. Eu saio e depois eu volto. Isso é que é Miquiri. Eu vou adiantar. Olha só. O DA eu defendia meu castelo. Entra. Eu defendia. No Miquiri, ele vem no meu castelo. Eu saio dele e depois eu volto para o Miquiri. Miquiri. Quarto chave. Quarto chave. Não. Essa é a quarta. Essa é a terceira. Primeira. Segunda, DA. Terceira, Miquiri. Quarto é o Tais Sabat. Tais Sabat é esquiva. Tais Sabat, ele é definido pela noção de fundo, fundo ou raso. Por exemplo, o Renato vai usar comigo. Ele começa, alinhou com o pé de caixa. Ele começa a voltar para cá. Eu tenho que usar os Tais Sabat aqui. Entra. Tais Sabat aqui. O Renato alinhou comigo. Depois o pé da frente com esse. Começou a luta a voltar para cá. Eu tenho que usar os Tais Sabat aqui. Entra, Renato. Esse de cá. Então, um de rato. Bom. Outra coisa do Tais Sabat. O Tais Sabat é mais acertado que os outros. Tem o Tais Sabat, entre rato, de ideais e o Tais Sabat de Miquiri. Entendeu? Tem o Tais Sabat. Tem o Tais Sabat. Tem o Tais Sabat. A noção de fundo e raso do lado. O fundo e raso é definido pelo lado que o Tais Sabat vai. Aqui no País Navarro, tem o D.A., como eu já fiz anteriormente, e... Pronto. Agora a quinta chave. Entradas. O que define as entradas? São as ondas. Tem cara que luta parado. Aí o Renato usa a onda ativa mesmo. Isso, ativa. Tem cara que anda, que mexe. Aí o Renato usa a onda ativa. Tudo isso pra quê? Pra não levar o meu D.A.I. Então essas são as cinco chaves do Chai que me fez. Outras. Outras. Pronto.